Jesus Amarrado a sua vida? Amarrado Olha só o Brasil Qual o nome da senhora? Feche os olhos da Antônia Feche os olhos Espírito do mundo Feche os olhos Espírito do diabo Aí ó Não, 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 não Tá manifestando agora Só um cobrinho, por favor Mãe e festa Mãe e festa Perte a força Perte a força, capê Perte a força Dá o teu indivíduo Põe o largar, senhor Não pode Você quer matar? Você quer matar? Vem pra cá e morre Jesus Cadê o meu irmão? Vamos lá Vem pra cá e morre Vem pra cá e morre Vem pra cá e morre